Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do dólar que está perdendo o valor. Quer dizer, na verdade a gente está vendo aqui que é o ouro que está subindo de valor, mas o Bitcoin também está subindo de valor. Ou seja, a impressão que dá é que o dólar está perdendo valor. Será que o Dilmo tem razão? Será que o dólar está com os dias contados? Está acabando a era de dominância do dólar? Vai ser substituído pelo real agora? O real agora pronto, né? Vai virar moeda de transação mundial. Será que é isso mesmo? Vamos entender o que está acontecendo, o que nos espera nos próximos anos aí. Essa notícia foi sugerida por Lcoin, a cripto POS, piece of shit do trouxa que faz o L. Peter tem ânsias com a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui a notícia da Veja é por que a alta histórica do ouro é um mau sinal para o mundo. O investimento no ouro é a última alternativa. Quando o pessoal vê que a coisa está ficando preta de verdade, acaba comprando ouro. Ou o Bitcoin. O Bitcoin também está crescendo bastante. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Olha só, se você olhar o gráfico do ouro aqui, ele está realmente em uma alta histórica dos últimos cinco anos. Vamos ver se tem um período todo aqui. Na máxima histórica. Histórica não está não. Está lá em 2010, depois da crise de 2008. Ele chegou a valores maiores. Mas nos últimos cinco anos, ele está realmente na máxima histórica. Chegou um valor alto perto da pandemia. Chegou a outro valor alto no início da invasão lá da Ucrânia pela Rússia. Mas depois vinha caindo e agora subiu novamente. Ou seja, a impressão que dá é que realmente muita gente está comprando ouro neste momento. Mas é aquilo que eu falei para vocês. O Bitcoin está subindo também. Qual que é a questão aqui? A questão toda é essa daqui. Olha só. Isso aqui é um gráfico de depósitos em bancos americanos. Quanto dinheiro tem depositado em bancos americanos. E aí você repara que vem um valor mais ou menos razoável. Quando chega na época da pandemia, esse valor sobe muito. Por que isso? Porque muita gente passou a não acreditar na Bolsa de Valores. Então tirou dinheiro da Bolsa e botou dinheiro na conta corrente. Além disso, teve muito apoio financeiro. Teve auxílio emergencial lá nos Estados Unidos. Teve também o equivalente deles lá. Então o pessoal botou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. O que eles fizeram? Depositaram nas contas lá. Nos bancos americanos. E aí repara o que aconteceu aqui. Depois de 2021 a coisa caiu um pouco. O pessoal começou a gastar esse dinheiro. E agora, olha só. Caiu a um nível ainda menor do que lá atrás. Ou seja, menor até do que da pandemia o número de depósitos em dólar nos bancos. Bancos americanos. Ou seja, as pessoas estão tirando dinheiro do banco. E estão colocando aonde? Normalmente quando as pessoas tiram dinheiro do banco, da conta corrente, elas estão investindo. Estão botando em ações. Estão comprando ações de empresa. Mas o problema é que elas não estão fazendo isso não. Elas estão muito preocupadas com a solvência das empresas. E daí que o pessoal está indo para onde? Para ouro. Para bitcoin. Para outros ativos. Talvez comprar imóveis. Comprar produtos. Comprar alguma coisa. Porque justamente eles não estão confiando que o sistema bancário americano vai ter liquidez suficiente. É aquilo que eu falei para vocês. Não é que não vai... Esse negócio de você ter corrido a bancária, nunca mais eles vão deixar isso acontecer. O governo vai dar um jeito de imprimir dinheiro para garantir o dinheiro que está depositado nas contas. O problema é, se você começa a imprimir muito dinheiro, o dinheiro começa a perder valor. Então começa a chegar um ciclo de prejuízo, que não adianta mais você tirar o dinheiro do banco, que o dinheiro não vale mais nada. Virou o Bolívar da Venezuela. O pessoal faz cestinha com dinheiro dobrado porque não serve mais para nada. Então, ou seja, esse é o medo das pessoas. Por isso que as pessoas estão fugindo do dólar. Ou seja, essa alta do ouro aqui, o cara tem razão, indica um enfraquecimento do dólar. E ele até fala que o ouro é a última instância dos investidores em período de crise. É verdade. Isso indica justamente que o pessoal está esperando a economia muito ruim. O pior ainda não passou. O pior ainda está por vir no futuro. E aí, como ele fala aqui, será que o Lula tem razão? No final das contas, ele falou que quem decidiu que o dólar era a moeda depois que desapareceu a paridade com o ouro? Hoje a gente pode vender. Por que tem que ser proibido fazer comércio com outras moedas que não sejam o dólar? E a verdade é que o Lula está errado num ponto muito importante. De fato, eu estou reconhecendo que o dólar está mal. O Biden fez uma política de expansão monetária enorme. Conseguiu estragar muito do dólar. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. O dólar ainda é uma reserva de valor muito melhor do que qualquer outro papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político por aí. Ou seja, beleza, o dólar não está tão bom assim. Você vai confiar no Xi Jinping? No Yuan? Você vai confiar no real do Lula? Você vai confiar em que? Não tem jeito. É tudo papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político. Essas coisas não valem nada no final das contas. Então, esse é o problema. E aí o pessoal vem com esse papo aqui de Ah, Petrobras deve negociar em real com outros países, diz o Haddad. Qual que é o problema dessa coisa? Bom, primeiro, ninguém é obrigado a negociar em dólar. Houve um período que, de fato, o petrodólar era um esquema muito importante para os Estados Unidos. Eu já expliquei isso pra vocês. Tem um vídeo lá no Visão Libertária falando sobre o esquema do petrodólar. O petrodólar justamente foi o que segurou o dólar como moeda de valor depois que ele abandonou o padrão ouro. Mas isso é uma coisa do passado. Por quê? O que era o petrodólar? O petrodólar foi justamente quando os Estados Unidos conversou com a Arábia Saudita, com os grandes produtores de petróleo. Na época, só se produzia petróleo em poucos países. Então, os Estados Unidos fez um acordo com o pessoal desses países produtores, de forma que esses países passassem a vender o petróleo exclusivamente em dólar. Em troca disso, o valor do petróleo iria subir muito. Com isso, os Estados Unidos conseguiu enxugar dólar do mundo. Os Estados Unidos imprimiram muito dólar nos anos 1950 e 1960 por conta da Guerra Fria, da Corrida Espacial. Gastaram dinheiro adoidado. O que aconteceu quando foi em 1970? Começou a ter inflação. Os Estados Unidos foram obrigados a abandonar o padrão ouro. E mesmo com isso, a inflação continuou subindo nos Estados Unidos. Qual foi a solução? Foi o petrodólar. Eles combinaram o aumento do preço dos combustíveis absurdos, que enriqueceu o Oriente Médio de forma muito grande. E, com isso, sugou todos os dólares do mundo inteiro para lá. Com isso, os Estados Unidos conseguiram controlar a inflação em dólar, que estava acontecendo naquele momento. A custa de todo mundo pagar mais caro nos combustíveis. Esse é o famoso esquema do petrodólar. E, durante muitos anos, os Estados Unidos foram muito protetivos desse sistema. Ele protegeu muito esse sistema. Sempre que algum país que produzia muito petróleo e queria criar uma moeda diferente, fazer negócio em euro, esse tipo de coisa, ele ia lá, arrumava uma guerra, dava um jeito de levar liberdade para o pessoal. O problema é que isso era uma realidade até 2014, 2015. Por quê? O que mudou depois disso? O que mudou depois disso foi o fracking. Hoje em dia, qualquer país tem petróleo. É só fazer fracking. Acabou a dependência do mundo da OPEP. É fácil de ver aqui. Olha só. Esse daqui, a OPEP cortou não sei quantos milhões de produção de barris de petróleo. E o preço está parado aqui em 80 e poucos dólares. Não subiu nada. Por que não subiu? Na verdade, esse corte todo de produção evitou a queda maior. Que estava caindo mais ainda o valor do petróleo. Mas não fez subir o valor do petróleo muito, não. Por que isso? Porque hoje em dia todo mundo tem petróleo com fracking. É só fazer fracking que tira petróleo. Então não tem mais essa centralização do petróleo ali no Oriente Médio. Os Estados Unidos não tem como fazer mais isso e nem precisa. Até porque eles hoje, os Estados Unidos hoje, é o maior produtor de petróleo do mundo. Porque produz através do fracking. E nós aqui no Brasil ainda estamos com aquele papo de que Ah, não, ambientalismo, não pode. Fracking prejudica a natureza. Não, fracking se for bem feito, se for feito da maneira correta, não prejudica nada. O problema todo, é lógico, se você fizer de maneira errada vai prejudicar. Mas, como qualquer tecnologia, tem que ser feito da maneira correta, com todo o cuidado. Se for feito da maneira correta, não prejudica nada. E é dinheiro muito fácil isso. É energia muito fácil. O Brasil está marcando passo nessa história de que Ah, não, o fracking prejudica a natureza e não sei o que lá. Esse papo de petróleo prejudicar a natureza é coisa de ambientalóide russo. É o pessoal que já tem petróleo hoje, a Rússia, a Arábia Saudita, que quer te convencer desse troço para você ficar dependente deles. Enfim, o fato é que os Estados Unidos não tem mais como manter o sistema do petrodólar. Já abandonaram isso, já viram que não tem jeito. O que ele está se apoiando agora? Ele está se apoiando no fato da teoria do dólar milkshake. O dólar milkshake é aquilo que diz que, no final das contas, o dólar pode estar até meio mal das pernas, mas o fato é que as outras moedas todas estão mais mal das pernas ainda. Então, no final das contas, quando não tiver alternativa, o pessoal vai correr para o dólar do mesmo jeito. O pessoal está achando que, ah, caramba, o dólar está enfraquecendo. Uhul! Agora vai ser a vez do real. Porra nenhuma, meu amigo. Você acha que o cara que não confia no dólar vai confiar no real? Você está de brincanagem, né? Então, é o que eu falo para você. Ninguém é proibido. Ninguém está proibido de transacionar, comprar ou vender petróleo em dólar, ou em yuan, ou em qualquer outra moeda. Todo mundo pode fazer isso. Se você quiser comprar petróleo em real, a única coisa que você tem que fazer é convencer a outra parte. Esse é o ponto do dinheiro, o dinheiro como um todo. Para para pensar, o dinheiro surge justamente quando as pessoas pegam alguma coisa, já foi conchinha, já foi pedrinha, já foi sal, já foi um monte de coisa ao longo da história. As pessoas convencionam, isso daqui é o que a gente usa para trocar. E por que se convenciona esse tipo de coisa? Porque justamente tem que ser algo que todo mundo aceite como dinheiro. E esse é o problema. O Brasil gosta do real? O Brasil adoraria vender tudo em real, ou comprar tudo em real. O problema é que os outros países, o outro lado, não tem essa mesma visão. E aí que fica esse problema. O outro lado prefere dólar, ou prefere outra moeda, prefere a moeda dele, não quer o real. Vai fazer o que com o real? Só pode comprar coisa no Brasil, porque outros países também não vão querer o real. No final das contas, tudo se resume a confiança. Você tem que ter confiança naquela moeda. E a verdade é que tudo quanto é papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político, essas moedas estatais aí, são todas uma porcaria. O dólar está mal também por conta do Biden. Mas as outras moedas estão piores ainda. Então no final das contas, isso não vai resolver. Não adianta ficar com essa coisa de, não, porque o real é coisa e tal. Isso daí é puro discurso político. O governo Lula está investindo no anti-americanismo. O pessoal aqui no Brasil tem muita gente que não gosta do Lula. Mas fala assim, não, mas eu acho que nisso o Lula está certo. Tem que bater no dólar mesmo. Tem que vender e comprar em real. Só falta combinar com o outro lado. Porque ninguém vai querer real. Para que um outro país ia querer real, comprar e vender coisa em real? Não vai ter o que fazer com isso. Só pode usar real para comprar coisa no Brasil no final das contas. Então não tem jeito, não tem esse negócio. O que faz o dólar ser a moeda de padrão hoje em dia é porque ele ainda é a melhor moeda, mesmo com as merdas que o Biden está fazendo. Ele ainda está anos-luz à frente do resto do mundo. Agora, o que pode acontecer é justamente o Bitcoin tomar conta. Isso pode acontecer. Ou o ouro. Uma outra coisa. O que eu falo é o seguinte. No final das contas, o que faz a diferença é a confiança. Se as pessoas confiam numa moeda, ela tende a ser a moeda... Quanto mais as pessoas confiam numa moeda, mais ela tende a ser a moeda de troca universal. E eu, sinceramente, não sei se vai ser agora, se vai ser daqui a 10 anos, se vai ser daqui a 20 anos. Não sei quando que vai ser. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai migrar para uma moeda mais libertária. Uma moeda menos dependente de Estado. Porque qualquer coisa que você tenha que seja dependente de político, meu amigo... Político sempre faz merda, cara. Ninguém nasceu ontem, todo mundo sabe. Todo político faz merda. Olha o Biden fazendo merda. O Lula fazendo merda. Todo mundo fazendo merda. Então, no final das contas, o Bitcoin pode ser uma resposta para isso? Pode ser. Ou pode ser que seja o ouro também. Pode ser que seja outra coisa. Não sei. Vamos ver. O que eu tenho certeza é... Não vai ser o real. E nem vai ser o Ewan. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.